Melhorou? Tava escuro, cadê? Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje... Esse negócio de começar o vídeo não é muito legal. Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje... Melhor. No vídeo de hoje eu vou dar a dica de vocês pra como fazer dinheiro na viagem. Olha, a primeira dica, que é a melhor dica, que é a dica matadora de todas, é você usar a sua criatividade. Se você usa a sua criatividade, você fica tranquilo que você não vai passar perrengue em relação ao dinheiro. Numa viagem você pode até passar perrengue... Você vai passar perrengue sim, mas eu digo assim no contexto geral, né? Pra não dizer mentira. Mas enfim... Quando você usa a sua criatividade, você pega, assim, coisas que você sabe fazer, coisas que você é bom, coisas que você aprendeu na internet, coisas que você não é bom porque cola também. Sempre cola. Coisas que a sua mãe te ensinou, que o seu pai te ensinou, que você viu alguém fazendo na rua e você falou, ah, eu vou copiar porque eu acho que eu consigo fazer isso também. Tudo cola. Tudo cola e tudo dá pra fazer dinheiro. Você pode tocar um instrumento na rua. Se você já toca um instrumento, aí você vê o que vale a pena. Trazer do Brasil, comprar um instrumento aqui. Se você não toca um instrumento e achou um instrumento na rua, aprende a tocar uma música, duas músicas, dois acordezinhos, um ukulele que é mais fácil. Aí você aprende a tocar, toca lá, faz um trocadinho, trocadinho da comida, muitas vezes, aí você não gasta com isso, gasta com outra coisa. Se você é muito bom em algum tipo de conhecimento, que tal você dar uma aula online? Aula de inglês, aula de história, aula de matemática. Você pode trabalhar com tradução. Esses frilas. Coisa que não vai te tomar muito tempo, você vai conseguir continuar viajando, mas ao mesmo tempo você vai fazer uma graninha pra você poder curtir ali a sua viagem. Se você manja na cozinha, sabe cozinhar é um negócio interessante, porque não vende comida. A vez que eu mais ganhei dinheiro viajando foi quando eu saí pelas praias de Barcelona vendendo brigadeiro. Deu muito certo, o pessoal amou, o brigadeiro tava todo derretido. Só que ninguém sabia como era o brigadeiro de verdade. Aí todo mundo comprou o brigadeiro, foi sucesso. Foi a vez que eu mais fiz dinheiro, foi tão lindo, pegando ali assim, ó. Aí fala, ai gente, hoje vai ter uma janta decente. Dinheiro depende muito do que você quer. Porque se você quiser fazer um montão de dinheiro, aí você vai se comprometer mais a isso. Se não, você vai tocar na rua, vai tocar todo dia. Pode pedir um emprego no lugar também, também é uma possibilidade. Você vai dar aula, você vai dar aula todo dia. Agora se você quiser fazer dinheiro assim pra você seguir viajando e só se manter, aí você pode trabalhar menos, tocar menos, dar menos aulas. Você vai dosando como você achar, como você preferir e é isso e é sucesso. Agora umas dicas de segurança, pra você não arrumar nenhum tipo de problema quando você estiver fazendo alguma dessas coisas pra fazer dinheiro só que na rua. É muito importante que quando você chegar num lugar novo, você só observa assim o movimento, vê qual é que é, vê qual é que é das pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa lá, como é que a polícia reage a esse tipo de coisa. Se tem muita polícia, se tem pouca polícia, só presta atenção. Isso é coisa de uma volta na cidade. Só vê qual é que é, um lugar melhor ou outro, onde pode, onde não pode. Conversa com as pessoas, conversa com as pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer, que vai ficar tudo bem, pode ter certeza. E é muito louco porque esse lance de trabalhar, principalmente de tocar na rua, tudo que você entra em contato com o pessoal, é muito louco porque você acaba que conhece as pessoas, elas vêm falar com você e elas falam sobre aquilo que você está fazendo. Muita gente já vem elogiar, vem perguntar, o que você está cantando? Essa música é sua? Quem é? Aí eu já tenho a oportunidade de falar, é uma cantora brasileira, não sei o quê. Aí a pessoa já conhece, já fala alguma coisa. É legal também quando, eu tenho o costume de cantar música brasileira, e aí eu estou lá cantando e aí passa o pessoal brasileiro, e aí isso chama atenção também, já fica a dica. Aí o pessoal já olha, já fala, é Brasil, não sei o quê, não sei o quê lá. E vem e também chega, e é muito legal, é muito legal de verdade. E esse lance da criatividade é muito louco, porque teve uma vez que eu estava andando na rua, em Barcelona, e aí começou a escutar uns negócios, assim, umas vozes de ópera. E eu nunca tinha escutado isso ao vivo na minha vida. De repente, a gente chegou num corredor, assim, era um bairro gótico, assim, com uma igreja no fundo. Tinha um cara que botou um instrumental, e ele estava cantando ópera, maravilhosamente bem. E eu não sei como isso aconteceu, mas as pessoas da plateia também sabiam cantar ópera. E aí ele parava, e aí a pessoa entrava, assim, em total sincronia com ele, começava a cantar junto, e aí eles cantavam em dueto, três pessoas cantando. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Eu fiquei lá, ó, vendo as músicas. Eu estava só passando pra voltar pra onde eu estava ficando, e aí fiquei lá, ó. Só vendo as músicas, e o cara fazendo assim, ó, horrores de dinheiro. Fazendo muito dinheiro, muito dinheiro, porque não tem nem como. Se eu tivesse dinheiro, eu tinha dado dinheiro. E o mais legal desse lance de você pegar essa sacada de fazer dinheiro fora, e como se manter e não passar tanto perrengue, assim, sabe? É que muda a sua visão de trabalho. No Brasil a gente tem muito essa visão CLT, e aí um mês de férias, e essa coisa cerrada, né, que o sistema impõe. E quando você faz esse tipo de coisa, você vê que o dinheiro é suficiente, assim, pra você se manter, pra você viver com o básico, que pra mim já é o necessário, você se desprende de tal forma, e aí você abre o seu horizonte, assim. Eu, às vezes, fico ansiosa pra voltar pro Brasil, pra testar essas inúmeras possibilidades de fazer dinheiro que eu tô descobrindo aqui, só que lá. Sem depender de um trabalho onde eu vá me prender, e aquela loucura, aquela teia, né, que vira no Brasil. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha, que tenha instigado vocês a criar novas formas de fazer dinheiro, e aí vocês compartilhem na internet e que saia por mais pessoas, e que chegue até mim, e que chegue até todo mundo, porque é muito massa isso, de todo mundo estar se ajudando. A gente estiver na rua, assim, e aí tá todo mundo se ajudando, e aí alguém te dá uma moedinha ali quando você tá tocando, sabe? Não custa nada pra algumas pessoas, e é muito massa essa troca, assim. E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado todo mundo. E é isso aí, pessoal. Fica aí pra mais vídeos, espero que vocês gostem. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, se quiser comentar, falar alguma coisa, aí também vou ficar super feliz. E de se inscrever no canal, esse negócio ainda é novo, eu esqueço de falar essas coisas, eu vou esquecer. Então nunca se esqueça de curtir e de se inscrever, porque eu vou esquecer de pedir, e tem que pedir, porque eu descobri que tem que pedir. Muito obrigada e até a próxima!